Hoje é dia de historinha. Hoje eu vou trazer uma história um pouco divertida, mas ao mesmo tempo perigosa. Não façam isso em casa. Não é para qualquer um. Essa história é do Ora Haim Akadosh, Rav Haim Benatar, de Marrocos. O Rav cabalista gigante. Era o gadolo da geração. Era o grande da geração dele. Certa vez, na cidade dele, não lembro direito, ok, se era Casablanca, era uma coisa assim. Os leões fugiram do zoológico. Fugiram, não sei se estavam na floresta. Fugiram. Eu sei que eles invadiram a cidade. Os leões invadiram a cidade. E todo mundo estava com medo. Ah, e agora o que eu vou fazer? O Ora Haim chegou. Não se preocupem. Ele chegou. Não vou demonstrar para vocês o que ele fez. Ele simplesmente chegou. Os leões vieram. Começaram a andar na direção dele. Ele apareceu na rua. De repente, o que ninguém acreditava, ele fez. O Ora Haim parou. Em pé. É verdade. Essa história é verídica. Tem um livro dos Mar Marim, do Ora Haim, onde ele conta isso. E quem contou essa história foi o próprio Rávio Meirelial, que é o meu Rávio. Então, acredito. 100%. Ele simplesmente abaixou as calças e mostrou o brit milá. Ou seja, ele mostrou o órgão dele circuncidado. Agora, por que ele fez isso? Porque ele queria um segundo brit milá? Não. Ele fez isso porque ele confiava na Kedusha da Mitzvah do brit milá e ele sabia que ele não tinha verote com... Ele não tinha transgressões com o órgão dele. A ponto que ele sabia que era tão kadosh que os leões nunca iriam atacar se vissem tamanho a Kedusha de Mitzvah. E foi exatamente o que aconteceu. Os leões recusaram e foram embora. Voltaram para a floresta. Todos. Todos. Obviamente, por isso que eu falo, não é para nós fazermos isso, porque, enfim, ninguém quer uma segunda circuncisão que provavelmente queria acontecer a todos nós. Mas o Orachá e a Makadosh é o Orachá e a Makadosh. E fica aí uma história bem interessante. O poder da Mitzvah vai saber que não somente salva a pessoa, como salva todo mundo que está ao redor dela. Uau.